Faço live há dois anos e algumas vezes a live bomba, outras não dá nada. Já tentei mudar o horário, nicho e tudo, porém nada adianta. Acho que vou desistir. O que você me diz? Vem cá, que a Tati explica. O Quai disse que no ano de 2023 o número de streamers dobrou, aumentou em 100%. Então significa que dobrou o número de pessoas fazendo live no Quai. No último ano, o Quai inseriu a transmissão Quai Shop com muita força, com muita frequência, com muita constância. Isso também já mexe no algoritmo. Em setembro, o Quai mudou a participação do streamer nos presentes. Ele aumentou de 30% para 50%. Então as coisas na plataforma do Quai ficaram muito melhores e isso atraiu muito mais pessoas dispostas a fazer live. Afinal de contas, a receita ficou muito mais vantajosa. Então o algoritmo do Quai, durante esses dois anos, ele se modificou muito e a tendência é que ele mude ainda mais. Porque agora o Quai está inserindo a venda de cursos através da live. Então agora a gente, você, eu, todas as pessoas da plataforma do Quai tem a oportunidade de poder colocar um banner do seu próprio curso na live e poder vender esse curso. Então vai mudar muito mais. É só o começo de muitas mudanças. E aí cabe nós, como streamers, criar um conteúdo, fazer modificações no nosso conteúdo com bastante frequência para que a gente atraia pessoas novas, públicos novos todos os dias. Afinal de contas, Faustão não ficou na Globo por 30 anos apenas apresentando Se Vira Nos 30.